Olá estudantes, eu sou a professora Valéria e hoje estou aqui para nós conversarmos um pouco sobre torcida, estamos na época dos Jogos Olímpicos e tão importante quanto os jogadores, os esportistas somos nós torcedores, que vamos torcer pelo nosso Brasil, pelas nossas seleções e precisamos pensar em como que vamos nos organizarmos para fazermos isso, mas para começar essa aula que vai ser super fácil para vocês uma atividade assim ó, bem rapidinha. Eu gostaria que vocês localizassem na próxima tela a bandeira do nosso país e a bandeira do país, série dos Jogos Olímpicos desse ano. Vamos lá? Tá super fácil, está na carinha de vocês. Vamos ver então quem acertou? Olha lá, isso mesmo, essa é a bandeira do nosso país e agora essa é a bandeira do... em que país vai acontecer as Olimpíadas desse ano? Do Japão. Muito bem, era só para vocês refrescarem a memória e nós nos localizarmos e nos contextualizarmos do que estamos falando. Certo? Muito bem, então. Nós temos uma filosofia olímpica de vida. Ela foi herdada dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. A filosofia utiliza o esporte como instrumento para a promoção da paz, da união, do respeito, por regras e pelos adversários. As diferenças culturais, étnicas e religiosas são de grande importância nessa forma de pensar. Baseada na combinação entre esporte, cultura e ambiente, o objetivo é contribuir na construção de um mundo melhor, sem qualquer tipo de discriminação e assegurar a prática esportiva como um direito de todos e todas. A educação, integração cultural e a busca pela excelência através do esporte são ideais a serem alcançados. O Olimpismo tem como princípio a amizade, a compreensão mútua, a igualdade, a solidariedade, o fair play, que significa jogo limpo, eu sei que você já sabe, mas só para nós recordarmos. Mais que uma filosofia esportiva, o Olimpismo é uma filosofia de vida. A ideia é que a prática desses valores ultrapasse as fronteiras das arenas esportivas e influencia a vida de todos nós e de todas. Vocês já pensaram se todas as pessoas seguissem esses princípios de respeito, de paz, de amizade e de igualdade? Que nossa, que sociedade melhor que nós teríamos, né? O mundo seria realmente diferente. Então, pensando nessas palavras que estão aí na sua tela, vamos fazer uma atividade? Então, vamos lá. Anote no seu caderno a data, escolha uma dessas palavras que tem significado para você, que te traz uma construção diferente. Uma que você parou para pensar agora sobre isso, que nós podemos aprender com esses princípios filosóficos olímpicos e ilustre no seu caderno, ok? Eu vou dar um tempinho para que você possa fazer isso. Você pode usar letras diferentes, símbolos, desenhos junto com letras. Vamos lá, vamos fazer um trabalho bem lindo e quem sabe a gente possa até pendurar a nossa janela para que as pessoas saibam que nós estamos torcendo pelas nossas seleções nesses Jogos Olímpicos, ok? Então, fica aí. Vamos fazer essa atividade agora. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Pensando nesses princípios filosóficos das Olimpíadas, nós temos a medalha de Pierre de Cobertin. Esta é a maior honraria que uma pessoa, e não só esportista, pode receber nos Jogos Olímpicos. Vocês lembram do Vanderlei Cordeiro de Lima, aquele atleta que foi empurrado quando estava prestes a subir ao pódio e alcançar o primeiro lugar? Então, ele não subiu, né? Ele subiu, mas ele recebeu uma medalha de bronze, porque ele foi empurrado. Agora, imagine vocês, pense aqui comigo. Se nós estamos numa disputa de tal importância, ou num jogo lá na nossa escola, ou na nossa vizinhança, e por causa de uma atitude inadequada de uma outra pessoa, eu sou desclassificada. O que que eu ia sentir? Será que eu ia ficar brava? Xingar? Bater na outra pessoa? Agredir ela? O Vanderlei não fez nada disso. Ele se levantou com a ajuda dos outros torcedores que estavam ali. Ele não ficou bravo com a segurança, por não ter impedido essa pessoa de entrar. Ele se levantou e continuou a correr. E ainda chegou em terceiro lugar. Por ter feito este gesto humanitário de perdão, de vamos continuar, de persistência, ele é o único sul-americano que recebeu a medalha de Pierre de Coubertin, que é a maior honraria. Então, é possível nós termos atitudes adequadas, atitudes mais refinadas, as atitudes pensando nesses princípios, mesmo depois de uma atitude ruim que alguma outra pessoa possa ter cometido. E ele foi um exemplo de persistência. E a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? Às vezes as coisas não estão tão fáceis assim, surgem uns obstáculos pelo meio do caminho, mas nós podemos continuar seguindo. Pensando, então, nos torcedores, pensando nesse rapaz que invadiu a pista de corrida, vocês acham que todas as torcidas são iguais? Que todas as torcidas ocorrem do mesmo jeito? Não, né? A gente já sabe que não. Então, vamos pensar nos Jogos Olímpicos e em outros campeonatos, em outras modalidades, certo? Então, o que acontece nos Jogos Olímpicos? Como eu disse anteriormente, nós aprendemos a cultura, ou de outro país, de outros povos. Num campeonato nacional, numa modalidade em específica, nós temos aquele time do coração. Eu tenho o meu, eu sei que você tem o seu aí também. E nos Jogos Olímpicos, nós compramos os ingressos e assistimos a várias modalidades, pensando assim, não é um ingresso para todas as modalidades, mas eu posso comprar o ingresso para participar e assistir a seleção de natação, a seleção de basquete, a seleção de futebol e o esporte que eu gosto. Ah, mas tem as fases. Então, eu também vou comprar outro ingresso para a fase daquela seleção que eu quero assistir e daquela modalidade. Quando eu estou num campeonato mais regional, por exemplo, num campeonato aqui do Brasil de futebol, eu compro o ingresso para uma única partida e para uma única modalidade, que é o futebol. Então, essa começa a diferença. No Olimpismo, eu vejo várias modalidades. Num campeonato, ou seja, de vôlei, de futebol, eu só vou ver assistir aquela modalidade. Certo? Não é difícil para a gente entender. Nos Jogos Olímpicos, nós temos a circulação de muitos turistas. Sim, pessoas vão daqui para o Japão para assistir. Se fosse no Brasil, como teve o Rio em 2016, as pessoas vieram de outros países para assistir os Jogos aqui. E, quando eu estou assistindo um campeonato, nós temos a circulação de pessoas ali da localidade. Ok? E a organização também das torcidas são diferentes. A organização da torcida de Jogos Olímpicos, ela acontece um pouco mais aleatória. A organização é diferente. Eu vou lá, eu compro o meu ingresso, outra pessoa compra o seu ingresso, e nós não sabemos onde vamos sentar naquele dia. Enquanto que nas modalidades esportivas, num campeonato diferenciado, algumas torcidas alugam ônibus para ir onde está o seu time, sentam todos juntos, cantam as mesmas músicas. Mas uma coisa a gente precisa pensar. Nos Jogos Olímpicos também existem torcidas que acompanham os seus times sempre, que vêm acompanhando desde os campeonatos dentro do seu próprio país e depois vão para os Jogos Olímpicos. Então, não é uma torcida desorganizada. É uma torcida que se organiza de maneira diferente. E também o valor do ingresso também é diferente, né, gente? Varia de acordo com o lugar que eu vou sentar, de acordo com a modalidade, se é uma modalidade muito reconhecida, um pouco menos reconhecida. e principalmente também esse custo vai também se eu vou mais longe, se eu vou mais próximo da região onde eu moro. E a arquibancada também influencia, porque quanto mais perto eu quero ficar do campo onde vai acontecer aquele jogo, onde vai ser aquela disputa, mais eu vou pagar por isso. Então, gente, essas são algumas diferenças entre as torcidas. E também, gente, varia de acordo com a regra do país e tudo mais. Nessa Olimpíada, infelizmente, nós não vamos ter torcida acompanhando. Isso é uma coisa bem triste, mas nós precisamos pensar que é por causa do protocolo de saúde, de prevenção do coronavírus 19. Essa Olimpíada, gente, ela tem um significado diferente para nós. Ela significa a vitória para a vida. Não vai ser uma Olimpíada disputada só de medalhas. Os jogadores, os treinadores, eles estão em diferentes lugares, treinando de diferentes formas, de diferentes incentivos. Alguns estão treinando em sua casa. Pense nós que estamos aqui restritos de nos locomovermos. Nós estamos com o nosso emocional, de certa forma, diferente de um ano que nós entendemos como comum. Então, os jogadores estão nesse mesmo processo. E mesmo assim, eles vão dar o seu melhor. Então, eu penso que esses jogos são os jogos da alegria, os jogos da perseverança, para que a gente tenha aquela esperança de continuar lutando e vivendo. Então, vai ser mais importante até do que as medalhas. Mas é claro que nós vamos acenar todas as nossas bandeiras pelas nossas seleções aqui do Brasil, obviamente, né? Bom, gente, vamos pensar mais um pouquinho sobre o futebol do Brasil. Você, sobre os torcedores, nós, né? Você tem algum time? Você torce para algum time? Aquele time do coração, que você tem a caneca, o boneco, a bandeira, a camiseta. É assim, excelente, né? Todos nós temos um time do coração. Às vezes é do futebol, às vezes é do vôlei, não importa. Mas nós temos vários times. Você já esteve em um estádio? Eu já estive. Gente, é uma alegria, é grito, é palma, é aplauso, é super legal. Às vezes a gente também tem aqueles campos perto da nossa casa que a gente vai lá acompanhar o futebol da comunidade também e torcemos tanto quanto estivéssemos no estádio. Eu, quando era um pouquinho mais jovem, a gente fazia isso e saía de La Roca, de tanto vamos, vamos, gritando, gritando. Você já observou como fica a sua cidade, a nossa cidade, quando tem um jogo? Como que essas torcidas se relacionam? Você sabe o nome dos estádios da nossa cidade? Hum, várias perguntinhas aí para vocês responderem, né? Não para mim, mas só para a gente pensar que às vezes nós falamos de um campeonato tão grande, mas esquecemos que na nossa cidade também acontecem campeonatos. Torcer, gente, ser torcedor, não é sinônimo de vandalismo. É muito pelo contrário. É um espírito coletivo, é a cooperação, é a alegria que surge ao longo de você conhecer outras pessoas. E pensando nesse espírito coletivo, de união, de amizade entre as torcidas, de respeito, surgiu o Manifesto pela Paz no Futebol em 2013. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Bom, gente, não é assim uma coisa recente, vocês ainda não haviam nascido, quando começou a associar a torcida organizada com violência. O que as pessoas não sabem, gente, que bem antigamente as mulheres iam muito aos campos torcerem pelos seus filhos, pelos seus maridos, pelos seus amigos e amigas, e elas construíam, costuravam uniforme, costuravam bandeirinhas. Então, de 1990 para cá, mais ou menos, é que começou a associar a torcida organizada à violência no esporte. E isso é uma ideia, gente, totalmente equivocada. É a alegria mesmo de participar, é vencer as dificuldades. Então, o que a gente entende por torcida organizada? Olha só, essa é a Dona Alice Neves, ela é a madrinha do time do Galo. Em 1920, ela começou a costurar para o seu time, e por causa disso ela foi homenageada. Olha que bacana, né? Ela é mãe do Mério Neves, um dos fundadores do clube. Ela uniformizava e costurava bandeirinhas para a equipe de futebol contar-se com o apoio da sua torcida feminina. Então, gente, lá por 1939, é que começou, então, as pessoas a se agruparem, a se reunirem para estarem no estádio. E isso aconteceu com o São Paulo Futebol Clube. Ele foi um dos primeiros clubes a terem uma torcida que ia ao estádio. Uma torcida, já desde a Dona Alice Neves, lá já acontecia. Uma torcida organizada, gente, a gente tem, a gente gosta de ter, né? A caneca do nosso time, a bandeira. Então, a gente precisa pensar que esses adereços não nos fazem nem melhor nem pior do que qualquer outra pessoa que torça por qualquer outro time, né? Todos esses adereços é para que a gente possa se divertir, nos divertirmos juntos, cada um brincando quando o seu time vence. Mas quando o nosso time perde, que às vezes acontece, esse sentimento de tristeza que nos invade não é para justificar a violência nos estádios. Vamos, então, pensar um pouquinho sobre, na próxima tela que eu vou mostrar, sobre o Manifesto pela Paz no Futebol Torcida Legal. Eu acho que já falei, mas surgiu em 2013 esse manifesto, e muitos torcedores, representantes de torcidas organizadas já assinaram, assim como muitos times. E o primeiro princípio desse manifesto, também inspirado lá nos princípios filosóficos olímpicos, é o respeito à vida. E olha que faixa lá que a torcida trouxe. E a gente pode ver que não é uma faixa tão antiga, até porque tem uma hashtag lá, né? uma cruzadinha, então está mostrando que não é uma coisa de 1900 e antigamente, e como às vezes a gente pensa, ah, isso era só lá no passado. Não, é uma faixa atual, que diz lá, diga não ao racismo. Por que será que os torcedores resolveram levar essa faixa? Nós podemos pensar que este princípio de respeitar a vida e a dignidade de cada pessoa, sem discriminar e sem prejudicar, eu posso falar que quando eu sou vítima de racismo, eu fico muito triste, fere o meu direito de estar num estádio. Então, é por causa disso que se pensou nessa frase, esses torcedores se organizaram dessa maneira. A gente não pode prejudicar nem discriminar o outro, ah, mas não é do meu time, é o nosso adversário, mas até para a disputa a gente precisa ser ético, precisa respeitar o direito do outro. Na próxima tela, diz ali, rejeitar a violência. Esses são os esportistas, os jogadores, lá de Sampaio Correia, que trouxeram uma faixa pensando em paz nos estádios. E olha o que significa rejeitar a violência. É praticar a não violência ativa, repelindo a violência em todas as suas formas, seja física, sexual, psicológica, econômica e social. Em particular, ante os mais fracos e vulneráveis, como as crianças e os adolescentes. Então, às vezes, a gente já ouviu falar, já teve notícias de pessoas que foram agredidas no estádio, que sofreram alguma forma de violência. E é uma pena que perdeu uma oportunidade de aprender com os outros. E isso gerou, gente, de lá para cá, um medo de ir nos estádios. As pessoas não querem mais se arriscar aí. E quem que perde com isso? Nós mesmos. Porque não conseguimos é pensar num jogo em que eu possa sair dialogando com as outras pessoas. Na próxima tela, tem lá ouvir para compreender. Que estranho isso, né? Num jogo, a gente ouvir. Ouvir o quê? Eu posso cantar os hinos do meu time, eu posso inventar musiquinhas para o meu time. É a liberdade de expressão, a diversidade cultural, privilegiando sempre a escuta e o diálogo, sem ceder ao fanatismo, nem a maledicência e o rechaço ao próximo. O que é isso, maledicência? Bom, você que não torce para o meu time, e aí eu abro o meu vocabulário de xingamentos para você. Isso que é maledicência. Não é porque você torce para um outro time que eu tenho o direito de te xingar, de te humilhar, de te ofender. Quando a gente era criança, a gente cantava uma musiquinha assim, né? Passou, passou um avião, e lá está escrito, meu time é campeão. Hoje a gente vê torcidas que falam, ofendem, né? A mãe do outro, o pai do outro, o que o outro faz. Não é necessário nada disso. Nessa foto, à sua direita, você está vendo ali uma família que cada um torce para um time. E não tem nenhuma desavença por causa disso. Na foto acima, nós vemos lá que uma torcida levou o seu batuque, o seu megafone. Tem alguma dificuldade de conviver? E até quando nós estamos em casa. Olha só a imagem. Não precisa ter briga. E não é porque eu estou no estágio que eu tenho o direito de ofender as pessoas que estão ali. Normalmente, quando o time da gente perde, a gente diz que o juiz roubou. Isso é a maledicência que eu falei, é o não respeitar. Então, gente, é possível nós torcermos, nós sermos pessoas melhores e aprendermos isso na prática de um esporte. E aí, nessa tela, preservar o planeta, que é um outro princípio do Manifesto pela Paz no Futebol, torcida legal. Muitas torcidas se organizam em ações sociais para nos ensinar, olha só, coletando lixo. Eu estava pensando, né? Como é que fica o lugar que eu estou ocupando aqui, o espaço físico, quando eu saio daqui? Cheio de lixo? Para outro catar? Eu sou responsável por isso, né? Eu preciso catar. Então, olha o que diz lá. Promover um consumo responsável e um modelo de desenvolvimento que tem em conta a importância de todas as formas de vida e o equilíbrio dos recursos naturais e do planeta. Quando a gente fala que compra a bandeirinha, que faz o pompom, a gente precisa pensar no nosso planeta, que nós estamos ou destruindo de forma indireta, eu digo até direta mesmo, ou eu estou descartando de forma inadequada, ou eu estou utilizando muito plástico, ou eu acabo tendo uma relação com o outro não muito saudável porque eu consigo comprar e ele não, e ela não. Então, a gente pode pensar também nesse princípio de preservar o planeta e preservar as relações. Muito que bem. Redescobrir a solidariedade. Algumas comunidades, alguns jogadores, alguns esportistas, não só do Brasil, mas do mundo todo, nessa época de pandemia, utilizaram seus recursos financeiros para a compra de cesta básica, para a compra de remédio, para a compra de máscara, para disponibilizar as pessoas que não tinham. E essas comunidades que têm o seu time também, do coração, também fazem isso. Então, contribuir para o desenvolvimento da comunidade, propiciando plena participação das mulheres e o respeito dos princípios democráticos para com um fim de formas mais solidárias. É como eu disse no início dessa aula, o futebol lhe aproxima, não é para distanciar uma pessoa da outra. Muito bem. Agora que você já viu o Manifesto pela Paz no Futebol, vamos fazer uma atividade, uma atividade de caça-palavras? Olha lá a nossa consigna. Procure no Caça-Palavras as consignas destacadas do Manifesto pela Paz no Futebol. Vocês viram que tem algumas consignas ali que estão destacadas, estão mais escurinhas, né? A gente vai, então, localizar essas palavras nesse Caça-Palavra ao lado, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem essa atividade e já volto. Então, nós devemos procurar a palavra respeitar, rejeitar, compreender, preservar e solidariedade, ok? Vamos lá para um tempinho para vocês fazerem. Música Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Vamos fazer então a correção. Vamos ver se vocês encontraram. Olha lá a primeira. Respeitar, 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 preservar e solidariedade. Que legal que você conseguiu. Que legal que você conseguiu. Vamos para frente, então? Então, pensando nesses princípio. Eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês algumas atitudes de torcedores que se destacaram no mundo todo. Olha lá a torcida do Japão. Vamos lá. A gente também preservar, né? Ela recebeu ali, gente, ela recebeu ali, gente, ela recebeu ali, gente, ela recebeu ali, gente, ela recebeu várias mensagens que o lugar dela não era lá na arena, que o lugar dela era que macaco deveria estar na jaula. Então, ainda assim, gente, ela superou isso e se tornou uma vencedora olímpica, recebeu medalha olímpica. Nós precisamos realmente pensar e enfrentar essas atitudes. Eu espero que vocês tenham compreendido o recado dessa aula. Eu vou ficando por aqui e desejo, vou deixar com vocês um vídeo sobre as mulheres que conquistaram medalhas nas Olimpíadas, ok? Eu vou ficando por aqui. 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 Gente, gente, pra deixar o nosso recado aqui, né? Que preconceito não combina com esporte e com torcida legal. Aproveitando, gente, gente, eu vou ficando por aqui, gente, e se você quiser fazer uma ilustração, e se você quiser fazer uma ilustração, fique à vontade. Eu vou ficando por aqui, gente, eu vou ficando por aqui. 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 Então, eu vou ficando por aqui. 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 Eu vou ficando por aqui.